Este é Eudes Mar, mais conhecido como Eudes. Ele trabalha com instalação e manutenção de ar-condicionado. Até aí, tudo bem. Até que um grave acidente de moto acabou resultando na amputação de uma de suas pernas. Foram os minutos mais aterrorizantes de sua vida. Na hora eu bati a moto, eu tentei levantar, né? Aí na hora que eu tentei levantar, assim que eu levantei a cabeça, eu vi meu pé lá, virado pra cá, só com osso. Aí na hora eu falei, vixe, é minha perna. Nos momentos de dor e sofrimento, um único pensamento. Aí eu achava que eu ia morrer, né? Eu estava perdendo sangue demais. Eu só pensava em morrer, que eu ia morrer, que eu ia morrer, só isso. Apesar disso, Eudes persistiu e não deixou a situação abalar o emocional. E tratou de se recuperar o quanto antes. A gente fica, assim, meio que triste, né? Porque, pô, você perdeu uma perna, né? E agora, como vai ser sua vida daqui pra frente, mas, assim, desistir, essas coisas, nunca pensei. Eu já estava pensando, como que eu vou voltar a trabalhar? Eu já estava pensando assim, né? Porque a gente estava recém começando a trabalhar por conta, né? E o sonho ainda na hora de a gente montar a empresa, a menina e minha esposa, veio desde quando eu era, trabalhava, de empregado pros outros. Então, aí eu falei, pô, e agora? Agora começamos a realizar o sonho de abrir uma empresa, trabalhar por conta. Aconteceu esse acidente, mas nunca, assim, fiquei pra baixo, não. Falei, vou morrer, minha vida acabou. Não. Minha família também nunca deixou, né? Desistir é uma palavra que não existe no dicionário de Eudes. Depois de se acidentar, ele tinha um único objetivo, voltar a fazer o que ama. Mesmo cercado com preconceitos e diante das adversidades, ele voltou a subir os degraus da vida. Arruma aqui, conserta ali. Essa é a dedicação de um homem que é apaixonado pela profissão. A paixão é tanta que ele se arrisca, realizando atendimentos na modalidade rapel. Guria, rapel. Esquilo só tem uma perna. Dá um salve aí, Eudes. Tá na ativa aí, rapel, precisar, ó. Me sinto feliz, né? Tô fazendo o que eu gosto, o que eu amo. E honrando com papel de pai, homem de família, né? Preconceito é algo muito presente no dia a dia do trabalhador. Direto aparece isso. Direto, direto. A pessoa vê e acha que você não vai dar conta de fazer o serviço dela, né? Isso acontece, esse preconceito. Às vezes eu falo, já acontece história pros outros, eu falo, não, não acredito, mas isso não tem. Tem sim, eu passo por isso, como que não tem? Existe mesmo. Aí o cliente inventa uma desculpinha ali, pra quê? Porque ele acha que eu não vou dar conta de fazer o serviço dele. Há clientes que se surpreendem. Fica admirado, uns já perguntam logo, mas eu sei o que faz. Eu falei, eu que faço. Aí depois que veio assim, em cima da escada, trabalhando, aí eles acreditam e gostam, né? Sonhos que ficam guardados nas entrelinhas, mas que ele luta todos os dias para realizar. Carregar alguma coisa, por quê? Porque eu uso minha muleta, andar de mandado com minha filha eu não dou conta, é meu sonho, né? Aí hoje elas vêm que andar comigo, papai, vem pai. Aí eu fico segurando assim na muleta, mas aí não consegue, logo eu bato a muleta no pé dela, ela já solta. Carrego ela no colo, essas coisas simples, trocar de roupa, se eu não troco de roupa em pé, tem que sentar, entendeu? Nas menores coisas eu sinto dificuldade. E mesmo que alguns degraus da vida apresentem dificuldades, isso não deve ser motivo para baixar a cabeça. Passo por cima dele. Desistir não pode? Nunca, sei não. 11 horas e 40 minutos, como é bom compartilhar histórias como esta aqui no SBT Comunidade. E aí é o seguinte, você tem a oportunidade de ajudar ele agora, porque ele quer uma prótese, ele precisa de uma prótese. Até para realizar o sonho de andar lado a lado com a filhinha de mãos dadas. E olha só que exemplo bacana de trabalhador, de batalhador, como é bom compartilhar histórias como esta, de superação, de quem não olhou para a dificuldade, de quem não se deixou abater com as pancadas da vida. 11 e 41. Eu vou abrir espaço hoje para surgir um doador dessa prótese. Se você tiver a oportunidade de doar essa prótese, o nosso telefone está à sua disposição. 999-970-955. Mas se até segunda-feira não aparecer um doador, aí nós vamos abrir uma vaquinha aqui na comunidade. Para conseguir essa prótese. O que não dá é para deixar esse trabalhador, depois dessa história toda, sem realizar o sonho dele. Sem ter a oportunidade de passear pelo bairro onde ele mora com a filhinha de mãos dadas. Quantas pessoas se enfrentam problemas muito menores e se abatem. e desistem. Olha que exemplo. 659. Segura essa imagem para mim. Vem para o estúdio. Traz essa imagem para o telão. O sonho desse trabalhador é passear no bairro onde ele mora com a filha. De mãos dadas. Ele não consegue por causa das muletas. A filhinha até, ele compartilhou na reportagem do Caic. Ele até vai ali, pega na muleta, pede para passear com o papai. Mas não é possível. Ele não consegue. Então, eu estou abrindo espaço hoje para surgir um doador. Para alguém que se sentiu mexido com a reportagem e com essa história, para que alguém possa doar. 659-9997-0955. Se até segunda-feira não surgir esse doador, a gente vai abrir uma campanha aqui no Comunidade. A gente vai abrir uma campanha pedindo ajuda de cada um. e vamos juntos conquistar o valor necessário para a compra dessa prótese. Não vamos deixar de jeito nenhum esse trabalhador desamparado. Vamos conseguir, de uma maneira ou outra, para que ele possa aqui, ó, realizar o sonho de passear de mãos dadas com a filhinha dele. Que bom. Ter a oportunidade de compartilhar histórias como esta. Muito obrigado por essa oportunidade.